Vai atrás do gol o Figueirense, falta a cobrada lá dentro, olha o Moura de cabeça pra defesa do Douglas. Tem rebote, tem chute pro gol! Gol! Do Figueirense! Bruno Alves, aproveitando o rebote e mandando uma bomba! Vai ver o choque quando sai o João Mires. Olha o Figueira chegando, o Dudu na cara do gol! Gol! Do Figueirense, de Dudu! 27 em segundo tempo, para acalmar as coisas do Orlando Scarpelli. Aí o Dudu, olha! Olha ele aí com a sobra, vem chute pro gol! E que golaço! Gol! Na estreia, Rafael Moura deixa o dele no Orlando Scarpelli. 44 do segundo tempo, primeiro tentou o Badir. Salvou o Douglas! Aí o Rafael Moura foi atrás da bola, achou!